Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. A minha avó fazia pão de queijo em casa e o Belarmino Iglesias do Rubaiá, indo lá, que era amigo do meu pai, ele comeu pão de queijo e falou eu quero esse pão de queijo no cuverro do Rubaiá. Então a minha avó fazia uma quantidade de pão de queijo por dia, até um dia que o Belarmino falou, ó, eu tô comprando, vou fazer muito mais, eu vou fazer, me ensina. Mas o meu avô, Alberto, ele falou pro meu pai, ah, por que você não abre aqui no centro uma loja pra vender o pão de queijo da sua avó, da sua mãe, né? Foi aí que meu pai tomou a decisão, tinha um amigo dele, que foi sócio dele no início, e abriu a casa do pão de queijo. Então a história do pão de queijo em São Paulo, ou, vamos dizer assim, sendo servido numa loja especializada, começa em 67. E na época já era uma coisa muito ainda mineira, né, o pão de queijo, né? Ah, super, era complicado fazer pão de queijo, a pessoa encontrar o polvilho, o queijo correto, não era uma coisa que a dona de casa tinha muita facilidade de fazer. Na pandemia eu tentei e não foi fácil. Ainda bem, tenho congelado agora que ficou moleza, mas naquela época você tinha que encontrar os ingredientes e não era fácil fazer isso, é bem complicado. E era mineiro da Serra da Canaça, se eu não me engano, que vinha os queijos, né? E isso não era consumível, era difícil a obtenção, né? É, o queijo Minas, ele sempre foi encontrado nos mercados, assim, ainda mais naquela época, com uma iguaria que vinha de Minas, né? Então você te encontrava na beira de estrada, naqueles restaurantes, você podia encontrar numa pequena cidade, mas vinha alguma coisa pra São Paulo também. Na própria feira livre, você tinha as barracas de queijo lá, que tinha queijo mineiro, até hoje tem. Então esse era o queijo que precisava correto pra você fazer bom pão de queijo. Que é o da canastra. É, canastra é o que ficou famoso, mas na verdade o queijo é feito a partir de uma bactéria, do coalho, que é passado de fazenda pra fazenda, sítio pra sítio. Então é encontrado em Minas todo, você tem algum tipo de queijo mineiro muito similar ao da canastra. Então no final, a canastra ficou chique, porque eles estão cuidando bem do queijo lá, então vou fazer um comentário aqui, Beto. Sabe que tem um IPO amigo nosso e começou a vida, além de vender linguiça, vendendo queijo da Serra da Canastra, né? Você já sabe quem eu tô falando. É, conheço bem, conheço bem. E aí ele não falava que ele não aguentava comer queijo, porque ele ficava lavando os queijos quando tinha 11 anos de idade, né? E aí o seu pai, então, começou isso de uma forma... Ele começou com uma paixão, assim, ele curtia aquilo, mas não era uma dedicação. Meu pai não era um varejista, meu pai era engenheiro. Ele tinha uma empresa que fazia linha permanente ferroviária. Então esse negócio ficou 13 anos sendo cuidado por uma pessoa que era filhado da minha mãe, um senhor que ficou tomando conta, quando essa geração, a segunda geração veio, ou terceira geração, que seria eu, né? E uns primos, o meu cunhado, que a gente resolveu, a partir dessa loja inicial, fazer mais lojas no centro de São Paulo, que é mais ou menos o que a gente chama da franquia informal. A gente começou muito antes do mercado falar em franquia, a gente já tinha uma relação com esses parentes de lojas padronizadas, que tinham o mesmo produto, que tinham o mesmo nome. Então isso foi tudo feito nessa época, no início da década de 80. Era só o mesmo nome? Já tinha uma identidade visual única? Ou isso foi uma coisa que... Ela foi evoluindo, vamos dizer assim. Sim. O primeiro lettering de uma fachada eram aquelas bacias de acrílico que a Coca-Cola cedia para qualquer bar, e estava escrito Casa do Pão de Queijo com o símbolo da Coca-Cola, não tinha mais nada... Até chegar numa letra elaborada, que aconteceu quando inaugurou o Shopping Center Murumbi, depois veio o Verde, porque a gente tinha uma serraria no Pará, e veio o Mógnio de lá, e a gente comprou uma fórmica verde, na época verde musgo, e foi ficando verde, de repente o avental verde. E aí a coisa foi evoluindo, até a última evolução, que foi a criação da logomarca com a vovó Artemia. E é de fato a gravura da tua avó. É, a primeira logomarca era um pão de queijo, era uma bolinha escrito Casa do Pão de Queijo dentro. E contando isso dentro por uma agência de publicidade, por uma área de planejamento, eles me provocaram a deixar o designer fazer uma logo nova. E eu falei, pai, vamos fazer? Ele falou, ah, tudo bem, acho que vamos fazer. Era a MPM, a maior agência do Brasil na época. E o Narita, um cara, um ótimo designer aí, que fez muita logomarca bacana, ele trouxe a vovó. E aquilo foi muito interessante, porque a partir da logomarca, a gente formatou a loja que ia ser franqueada, deu uma identidade visual, e aí nós fomos tentando virar uma rede nacional. O desafio era sair daqui de São Paulo e ter a mesma cara, o mesmo visual, o mesmo produto, aí vem a tecnologia, como que a gente faz o suprimento disso, a cadeia de frio, a logística que não existia no Brasil, quer dizer, um monte de coisa. Espera aí, tem muita coisa para a gente falar aí. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.